Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida Real, rapaziada. Eu sei que vocês gostam, não gostam tanto, igual Vida de Jovem, mas gostam. Então eu vou fazer um desafio pra vocês, mano. 10 mil likes. 10 mil likes, beleza, mano? Eu sei que pode dar 10 mil likes, mano, porque dá mais 10 mil visualizações, então pode dar mais 10 mil likes, beleza? Então faz o seguinte, mano. Clique no joinha aí pra dar aquela fortalecida. E se inscreva aqui, mano, pra gente bater 2 milhões de inscritos logo, mano, beleza? Se a gente bater 2 milhões de inscritos até o mês 5, mano, a gente vai fazer um filme do Vida de Jovem. Então anima aí, galera, anima aí, porque o YouTube tá brabo, mano. Então anima aí, manda pra algum primo, prima, tio, tia, qualquer pessoa, beleza? Pra dar aquela fortalecida. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis. E bora pro vídeo. Ai, cara, que isso? Que barulheira é essa, meu irmão? Essa aí é a melhor. É meu primo, é meu primo. É meu primo que tá... O chifre na sala. O que é isso, meu? O que é isso, meu primo? 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 O que é, Micael? Caralho, mano, você tá doidão, hein, mano? Logo cedo, velho. Eu chamei de Gim, velho. Tá sacana isso na minha casa, não, velho? Você tá curtindo o quê? O que você tá curtindo aí, velho? Gilles, por que você coloca essa música? Tira essa música aqui, dois. O que é isso? O que você tá colocando essa música aí, dois. Tira essa música aí, miado. Tá suave. Mano. Ficou isso. Ô, miado, essa música aqui não tem nada a ver. Você tá cantando uma música e tá tocando outra. Que que é isso, velho? É que tá ligado, velho. Ei, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. O cara, o encanador chegou aí, mano? Tá ali, faz um barulhinho. Ele tá curtindo. Tava dançando aí comigo também, meu primo. É ele que tá batendo assim? Eu pensei que era você, mano. Não, é esse encanador, chapadão aí. E aí, vagabundo? Bora. Bota aí. Que vagabundo, tá doido, rapaz? Opa, senhor. Opa. Que isso? Que isso, rapaz. Que demônio. Chega aqui, rapaz. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Caralho, mano. E aí, senhor, tinha algum problema aí? O que aconteceu aí? Tomei canta preso. Vem por aqui, ó. Aqui, ó. Tá bêbado também? Igual ele? Aqui, ó. Chega aqui, ó. Caralho, mano. Que isso, meu brother? Ei, cê tava bebendo junto, não tava, não? Cês tão de sacanagem com a minha cara, véi. Eu acabei de tirar. Ih, o problema ali deu certo? Conseguiu arrumar? Tô bem, mano. O problema é que cê tava arrumando aqui, né, doidão? Ahn... Ainda não. Ixi, mano. Então eu não vou te pagar agora, não. Quando você arrumar, entendeu? Paga agora, senhor. Vai, vai, vai. Que isso, mano? Senta lá na sua cadeira lá, mano. Vai lá sentar na sua cadeira lá, vai lá. Vai lá sentar na sua cadeira lá, mano. Senta lá, senta lá. Esse cara é doido aí, doidão. Deixa eu te falar. Aquele negócio ali, mano, tá vazando tem mais de três dias, entendeu? O meu primo ali, o meu primo ali me indicou você. Mas pelo visto você não conseguiu resolver o problema ainda, mano. Eu vou ter que sair, eu vou ter que sair. Olha aqui. O que foi, doido? Eu vou ter que sair, beleza? Então você vai ter que sair também. Depois você volta aí pra resolver. Aí, pô, encaixei com a boca. Conseguiu consertar? Consegui, pô. Não é moral. Faltava só colocar o cânion ali pra dentro. Ah, entendi, entendi, pô. Então toma aqui o dinheiro aqui, ó. Toma aqui, ó. Se você ajeitar a sua vida aí, ó. Toma aqui, toma aqui. Cinco mil, tá? Cinco mil não sei de que. Você tá ficando doido, rapaz? Cinquenta contos você cobrou agora. Você tá falando cinco mil? Você tá ficando doido? Toma aqui, ó. É, pô, né? Cinquenta contos. Beleza, só pra você trocar o caninho ali. Tudo certo. Tá liberado aí. Valeu, hein? Tamo junto aí, hein, senhor. Tamo junto aí. Nossa, na moral, esse cara deve tá bêbado, velho. Aí, mano, na moral, você tá... Você tá fazendo de faz de conta, não tá não, velho? Tô não, velho. Por que você tá falando isso pra mim? Ah, sei lá, mano. Você tá se fingindo de doidão, mano. Tá se fingindo de doidão aí. Você tá bêbado, né? Você tá bêbado mesmo, mano? Você tá bêbado mesmo? Olha ali, ó. A garrafinha de uísque ali. Já bebi metade, já. Ah, para de caô, mano. Você levanta aí. Olha aqui, olha aqui. Vamos lá embaixo ali. Vamos lá embaixo ali. Olha aqui. Meu carro tá lá embaixo? Cadê? Caraca, mano. Você acabou com o meu uísque, mano. Olha o tantinho só que tem agora. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui meu carro aqui, mano. Meu carro dormiu lá fora, mano. Eu esqueci de colocar ele pra dentro. Olha aí. Ele tá lá pra baixo. Fala aí. Depois tem que te mostrar o negócio que o seu carro faz. Mostrar o negócio que o meu carro faz? Como assim? Exatamente. Vamos descer, vamos descer lá, vamos descer lá. Vamos descer lá, vamos descer lá. Como assim o negócio que o meu carro faz, mano? Você vai ver, você vai ver. É um carro normal, né? Não, um carro que... Normal. Não, 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 não. Meu carro o quê? Vira um robô? Como é que é? É mais ou menos isso. Sério? Sim, sim, pô. Deixa eu fechar aqui, mano. Deixa eu fechar aqui. Aí, beleza. Vamos descer. Aí, mano. Filé, filé, filé. Vamos sair aqui? Ó, deixa eu te mostrar. Dá a chave aí, joga aqui na minha vida. Você tá doidão? Se você tiver doidão, eu não vou deixar, não, mano. Relaxa, relaxa. Joga na minha vida. Joga na minha vida, tá doidão, mano? Esse cara tá cheio das gírias, velho. Amor, eu vou dar a volta, não. Eu vou pular aqui, mano. Ó. Dá o papo. Eita, caramba. Quase que eu morro atropelado aqui, mano. É daí, doidão? Abre o vidre, abre o vidre. Deixa eu abrir. Aí, mano. Ó. O que ele faz? Calma aí, vou dar uma resinha aqui, ó. Ó. Ô, rapaz. Eita, calma, doido. Fala aí. Ó, vou apertar o botãozinho aqui, pá. Ué. Ué. Vem. Caramba, o carro tá dirigindo sozinho, doido. Tá, tipo assim. Eita, pega. Eita, doido. Pode ser que você controla a aceleração dele. Caraca, essa nave, hein. Eita, mano. Hamburguinho. Caraca, doido. Na moral, o carro dirige sozinho. Como assim, doido? Como assim? Deixa eu entrar aqui, mano. Pra dar uma olhadinha nisso aqui. Você tá doida, pá. Ó, coloquei a mão de novo. Quer ver, ó. Cadê? Acosta aí. Olha o botãozinho, ó lá. Ó. Eita, mano. Eita, mano. Ele estaciona sozinho, na verdade, né? Estaciona, velho. Caraca, que loucura, mano. Eu tenho que ationar aqui, porque o cara do Lamborghini tá embaçando aí, ó. O cara do Lamborghini tá embaçando? Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui. Deixa eu pegar o volante, na verdade, né, mano? Porque eu não vou ficar deixando você dirigir, né, meu parceiro? Você tá doidão? Tomou minha garrafa de uísque. Pô, velho. Esse cara do Lamborghini tá embaçando o mesmo, hein, doido. Na moral. Não tô falando. E aí, ô seu... Safado, sai fora. Não, 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 deixa o cara, pô. Deixa o cara. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Achei que era Uber, foi mal. Vai, doido. Entra aí. Mano, esse cara aí seguindo nós aí, velho. Mano, deixa ele, deixa ele. Aí, deixa eu te falar. O que você vai fazer agora, mano? O que você vai fazer agora? Dá o papo pra mim. Agora? Vamos dar um rolezinho lá na praia, velho. Na praia? Eu tenho que trabalhar hoje ainda, hein, mano. Não, mas só um rolezinho. Isso aí, rapazão. Nossa, quase que eu bato, mano. Deixa eu até quebrar pra cá, mano, que esse rolezinho é muito movimentado. Não, eu que bebo, sei que fica chapado, é? Não, eu tô chapado. Você tá vendo eu chapado? Hoje é meu dia de trabalho, rapaz. Você acha que eu vou ficar chapado? Tá doidão? Quase foi atropelado, quase bateu. O que tá acontecendo? Não, quase fui atropelado porque os pessoal passam que nem doido ali, né, meu parceiro? Mas eu vou lá na praia um pouquinho lá, depois eu vou pro serviço, tá ligado? Não dá nada não, mano. Vou lá rapidinho, vou lá rapidinho, não dá nada não. Vambora. Pisa aí, viado. Pisa aí, pisa aí. Caraca, mano, pra que que você queria vir pra cá, doidão? Na verdade, tipo assim, eu desisti minha moto aqui ontem à noite, tá ligado? Deixou sua moto aqui ontem à noite? Deixei, aí eu... Mas, irmão, por que que você não chega e pede uma carona, velho, em vez de você ficar falando pra... Ah, porque eu não sabia, não sabia se ia querer. Ah, agora nós já estamos aqui, mano. Vamos dar um rolezinho aí, mano. Vamos dar um rolezinho lá pra baixo, lá tem um McDonald's. Lá pra baixo tem um McDonald's, oi? Não, eu ia pegar ela ali. Ela tá ali no estacionamento. Ah, bota o fé, bota o fé, bota o fé, mano. Vamos dar um rolezinho pra ali, tá ligado? Pega ela ali, McDonald's. Depois a gente volta, se quiser dar um role lá na água, lá na areia também, pode dar um role também. Deixa eu falar. Nossa, que é isso aqui, que é isso aqui, mano? Que é isso aqui? Tá na hora de te pagar um aqui, o quê? Olha ali, olha ali, olha ali. Nossa, olha o tamanho. Não, rapaz, fala baixo, tu. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Acho que aqui tá bom pra dar uma olhada, hein? Olha isso aí, ó. Ô, Glória. Eita, mano. Eita, mano. Ó, toda no esqueminha, parceiro. Que isso? Eita, mano. Olha isso aí, ó. O que vocês estão olhando, hein? Opa, opa. Opa, nós estamos olhando aí. Estou olhando, tipo, uma escultura, entendeu? Uma coisa fenomenal. Isso que eu estou olhando, entendeu? Onde? Você mesmo aí, ó. Salongando. Caraca, velho. Não, maluco. Ai, meu Deus, na moral, velho. O que é isso? O que é isso? Cadê o cara? Gostou do que tá vendo? Claro que eu gostei, claro que eu gostei. Se eu não tivesse gostado, eu teria nem parado aqui, né? Você é malha? Não, não. Bem que eu tava precisando de ajudinha, né? Tá precisando de ajuda? Então eu vou aí, então. Mas você é solteira? Ô, doidão, volta aqui, velho. Volta aqui, ô, empata. Você é solteira, ô? Eu? É. Eu sou enrolada. Enrolada, entendi. Enrolada. Mas você tá aí. Tá rolando a minha namorada aí, pô. Qual foi, doidão? Qual foi, doidão? Calma aí, doidão. Calma aí, pô. Pera aí, pô. Pera aí. Eu não sabia que ela... Calma aí. Eu, doidão. Larga a mão dele aí, ô. Calma aí, doidão. Calma aí, ô. Para... Eita, caramba. Calma aí, doidão. Ai, pera aí, pô. Pera aí, pô. Na moral, doidão. Sai fora, parceiro. Sai fora, parceiro. Ô, batendo em mulher, rapaz, fila da... Volta aqui, volta aqui. Ai, 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 ai. Você tá aí, não bateu, cara, não, doidão. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Pera aí, pera aí. Olha, doidão. Fica esperto, doidão. Fica esperto, doidão. Você tá fazendo... Você tá ficando doido? Você me conhece, parceiro. Você me conhece. Você tá pensando que você é grande, mas você não é doido, não, hein? Você é magrero. E daí? E daí? E daí? Sua mulher tava me dando mole. Sua mulher tava me dando mole. E aí, doidão? Na moral, velho, cansei desse cara. Cansei desse cara, mano. Toma. Toma logo na nuca, logo pra ficar garoto. Eita, esmagou o cara. Sai de cima dele, rapaz. Toma outro aí no chão aí pra ficar garoto logo, mano. Toma no chão logo pra ficar... Calma aí, opa. Calma aí. O cara tá no chão, você vai ficar... Levanta aí, seu otário. Levanta aí. Levanta aí. Você não é o fortão? Você não aguenta um choque, não? Levanta aí, doidão. Seu boiolão, cheio de músculo, deitou com um choquinho. Cheio de músculo aí, deitou com um choquinho. Eita, mano. Eita, mano. O cara tá todo... Todo... Todo o cheque gronreado aí, mano. Levanta aí, doido. Levanta aí, rapaz. Caralho, mano. Pera, sensei. Vou dar uma bica bem na costela dele agora. Na moral, esse cara tá tirando, né, viado? Caralho, mano. Esse cara tá tirando. Eu vou dar uma na sua costela agora, filho. Ô, caralho. Ô, doidão. Ô, doidão. Ele, acertei o cara lá atrás, viado. Aí, caramba. Carrega, 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 carrega. Não, não, cara. Toma. Toma, toma. Vai acertar soco em mim? Vai acertar soco em mim, parceiro? Tá ficando doido? Você tá ficando doido, rapaz? Aqui é a polícia, doidão. Aqui é a polícia. Se o senhor não quiser ir preso... Ô, doidão. Toma. Para de bater nos outros, rapaz. Para de bater nos outros, rapaz. Você tá ficando doido? Tô falando pra tu, entendeu? Tô falando pra tu. Tô falando pra tu. Aqui é a polícia, meu parceiro. Aqui é a polícia, entendeu? Desculpa aí, nada, rapaz. Desculpa aí, nada. Encostei, encostei, encostei. O negócio é o seguinte, rapaz. Não vou te prender, não, entendeu? Mas aqui, se você arrumar... Se você arrumar a briga por causa daquela mulher lá de novo, você vai acabar se ferrando, entendeu? Porque a mulher tá me dando mole ali. A mulher tá me dando... Tô errado não, doidão. Na moral... Você tá ficando doido, rapaz? Tá ficando doido, rapaz? Vai falar que eu tô errado? Vai falar que você nunca deu em cima de nenhuma mulher? Vai falar que você nunca deu em cima de nenhuma mulher por aí, não? Pode esconder, pô. Então, foi... Eu fiz a mesma coisa. Tá escrito na testa dela que ela é relacionada? Tá doida, pô? Então eu vou escrever lá, pô. Você vai ver. Você vai escrever? Você vai escrever o quê, rapaz? Você vai escrever o quê? Ô, doidão, tá ficando doida, pô? Vai tomar um choque aí também, mano. Só pra você ficar garoto, mano. Aí, doidão. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, seu carniça. Fala o que tu quer, rapaz. Fala o que tu quer, não, parceiro. Fala o que tu quer, não. Fala o que tu quer, não. Tô falando pra você me respeitar, entendeu? Você não é dono do mundo, não, parceiro. Só porque você tem um corpinho, pá. E daí que eu sou magrelo, parceiro? E daí que eu sou magrelo? Mas eu tenho uma arma. E aí, você? É, você deitou no soco? Então me deita no soco, o que eu quero ver, então, seu otário? Me deita no soco que você vai ver. Eu tenho a mão na minha vida. Tenho a mão na sua vida. É bom mesmo você ter a mão na minha vida, seu palhaço. Fica esperto, hein, doidão. Fica esperto, hein. Eu marquei sua cara, hein, doidão. Aí, na moral, porra, eu não vejo você aí. Quase, quase que eu acerto. Cadê, cadê? Ô, doidão, ô, 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 ô. Ô, Cleberson, na moral. Ai, que isso? Ô, Cleberson, a gente tá brigando com o cara por causa da menina aí. Ô, menina, na moral. Eu só fui dar uma olhadinha só. Você tem que falar que você é relacionado. Ó o que você arrumou aí, ó. Vambora, vambora, Cleberson. Vambora, Cleberson. Caralho, mano, qual é? Nós estamos brigando com o cara ali, tá ligado? Você vai lá ainda falar com a menina. A menina não deu problema. Olha aí, ele acertou um soco na mulher lá ainda, mano. Esse cara tá de tiração, mano. Então, achei que você ia prender por causa disso. Essa aqui que é a sua moto, mano? Que você deixou aqui ontem? É ela mesmo. Beleza, então, mano. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pra delegacia lá, porque eu vou ter que trabalhar, beleza? GG, viado. GG? Demorou. Até amanhã aí ou até hoje à noite, viado? Caramba, que merda, mano. Presta um dinheiro aí. Não sei que dinheiro. Você é mais rico que eu, mano. Pra que você quer dinheiro? Gasolina. Esse cara é doido, mano. O cara é rico pra caramba. Caralho, velho. Eu tenho que ir lá, mano. Trabalhar, porque eu já tô até atrasado, velho. E esse cara aí fez eu vir aqui na praia. Eu vim. Aconteceu essa merda aí, ó. Que desgrama, mano. Deixa eu acelerar aqui, mano. Bom, galera. Esse aí foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. E aí E aí